Fala galera, bem-vindos ao Flins, no review de hoje o Ayrton Senna Interlagos 91 da Ayrton Studios. E olha só, uma caixa que não é padrão Ayrton Studios, né? É, essa aqui é até bem temática, na verdade, todos os Ayrton Senna que a Ayrton fez, ele tem uma caixa temática, estilizada. Essa aqui, ouso dizer que é a mais bonita que saiu até agora, amarelona, como se lembra, remete ao capacete do Ayrton, com o displayzão dele aqui bem grande na frente, Ayrton Senna, aqui Brasília e GP91 Interlagos. Do lado aqui da caixa, nós temos um texto bem bonito, o logo da Ayrton, na parte de trás a peça inteira com o display, do outro lado em inglês, texto, na parte de cima a assinatura do Ayrton e as informações da peça, mas caixa é um mero detalhe, esse é o primeiro Ayrton que faremos review no canal do Flins, velho. Olha só, momento marcado na história. Ayrton Senna, essa aqui é old style, ó, a gente vira porque tem base atrás. Ayrton Senna, olé, olé, não é base, é surpreendidos. Bandeira do Brasil, tem uma flama lá, duas bandeiras de flama. Temos aqui o pódio. Descobri porque que é pesadinho. Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Studios, Ayrton Scale, 1 para 10, Deluxe. Se eu for chutar, tem o nosso humano regular, 1 para 10, a lenda, o mito, no lugar de um encaixe minúsculo. Vai Márcio, você consegue. Eu consigo, I can do it. Ó, aí tem mais coisas aqui. E o boné. E aqui tem a champagne. As bandeirinhas que vieram, elas são de tecido, mas elas são moldadas com o araminho aqui em volta. Elas já vem nessa posição. Que é na posição certinha para você colocar na voz. A posição certinha para você colocar ali. Dá para mudar se quiser então, dá para pegar o araminho e abrir elas ou coisa do tipo. Não acho necessário, já está numa pose bem decente. Uma pose legal, uma pose que é feita para ficar. Essa peça que a gente está montando, ela está com uma dificuldade para encaixar esta bandeira. Então essa aqui, a gente consegue tirar ela e colocar bem ali. Essa aqui está bem curtinho aqui, o ângulo de encaixe da bandeira. Então ela mal entra no lugar. A gente consegue colocar ela e ela para na posição, mas não dá para ver pela outra que está um pouquinho diferente. A bandeira caída à direita, ela encaixa bem e você vê que o buraco é bem fundinho. Essa aqui da esquerda, o buraco é muito raso, difícil de colocar. Ela realmente aparenta ter problema. Dá para deixar montado assim, não fica ruim, mas ela tem um problema no encaixe na bandeira. A gente vai colocar o boné na mão dele. Então aqui, você vem com o bonézinho, entra o dedão e os dedos e encaixa o boné na mão. Bem de boa. Vamos encaixar na base, ele encaixa bem tranquilo. A mão dele já tem um furinho aqui em cima. Simples. Só atravessar ali a bandeira e já era. Ela apoia no ombro certinho. Como ela está bem firme, ela fica ali. E para finalizar, deixa descer um pouquinho lá para ele. Tem o encaixe com o imã e o champanhe na base. Agora então, Márcio, para mim, rapaz novo que não teve tanta influência de Ayrton Senna na minha vida. Na verdade, Ayrton. Quase nenhuma. Uma pessoa triste. O que você me diz do likeness dele? Cara, eu achei do caralho do likeness dele, cara. Eu achei excelente. O rosto está muito bonito. A Ayrton já vem trabalhando no Senna já faz um tempo, então ele já tem, como pode falar, uma experiência nessa parte. Mas a fidelidade desse rosto está excelente, ainda mais o cabelo, que ele está bem suado aqui na ponta. Cara, é o Senna de 91, perfeitinho. Uma coisa que eu achei bem legal, esse uniforme da McLaren, eu acho lindo e super característico do Senna. Só que ele tem um detalhe que não pode ser reproduzido, que é uma das patrocinadoras que é marca de cigarro. E eles alteraram isso com o logo da McLaren nesse lugar e eu achei que ficou excelente isso. Porque a maioria dos patrocínios continua igual. Você vê o nacional no boné e tal, no uniforme, o símbolo da Honda, da Goodyear. Mas o da marca de cigarro não pode ser colocado e eu achei que ficou muito elegante colocar o logo da McLaren no lugar. Eu vou falar para você que se você não tivesse falado essa informação... Você nunca iria saber, né? Eu não teria percebido que não era para ser a McLaren ali, porque encaixa muito bem. Ficou muito bom, cara. E o macacão é da hora. Vocês sabem que ele tem uma espuma e tal, então ele tem um volume diferente. Cara, ele tem cada uma das costurinhas. Isso é muito, muito bem feito. Cada uma das costurinhas, as dobras aqui do tecido, do acúmulo do macacão, né? Porque ele é muito tecido. O elástico fica aqui em volta da canela dele. A diferença aqui da parte que acaba a calça e começa a bota. Que inclusive também é um tênis super bonito. Sim, e bem reproduzido, cara. Pintura da pele humana, né? A gente sabe que a gente está trabalhando nesse material que já tem a cor. Então não tem uma pintura, não tem variação de cor. Então a mão, o rosto, eles mantêm a similaridade. Isso é muito importante também quando tem poucas partes de pele expostas na peça. Para você ter uma noção, você no caso, não o Marcio. O Marcio está vendo. Do nível de detalhe dessa peça, se você chegar bem perto aqui da mão dele, do pescoço dele, você consegue ver relevo de veia. Desse tamanhinho aqui tem o relevo da veia. Então é incrível. Logicamente que um ícone desse merecia todo o carinho possível na figura. Todo mundo que tem lá perto dos 30 aos 40 anos, o Senna é muito importante, cara. Mas não só os 30 ou 40 anos. Eu, apesar de eu não ter vivenciado o Senna, eu reconheço a importância dele no Brasil. Cara, até hoje, Ayrton Senna em todo canto. Você vai no cinema, qualquer um que você for, tem propaganda do Ayrton Senna, do Instituto lá. Qualquer lugar, cara. Então assim, realmente consigo reconhecer a força, a presença dessa pessoa no nosso país. A base também é bem grande e alta, então ela dá um bom destaque para a peça. Ela tem os detalhes das folhas aqui embaixo, o Louro da Vitória, né, cara. Com esse pódio. As bandeiras achei também bem legal elas serem já vincadas na posição que é certa para ficar. Então não precisa ficar realmente mexendo nelas. Elas funcionam bem na posição que tá. Uma pena a bandeirinha aqui na frente, você tá bem zoadinho o encaixe. Mas acho que não tira a qualidade geral da peça. E eu achei o champanhe tá uma reprodução muito da hora, cara. O champanhe tá muito bom, cara. É um motion dom perfeito. Porque inclusive você olhando por ele tem toda a distorção dentro dele que parece que ele tá cheio. Eu só queria que desse pra tirar, chapalhar e espirrar. Como é que a gente conseguiu essa peça, Vitão? Essa peça e muitas outras você consegue na Pens and Dolls. É isso aí, galera. Então colecionáveis de todos os tipos, papelaria, pensandalls.com.br. Vá lá e pega a sua peça. Nota pra Ayrton Senna, Vitão. Você queria que eu pensasse um pouco? Pera aí, deixa eu pensar um pouco. Pensa um pouco. Ele tem um detalhe ali na montagem dessa peça especificamente, então... 10. Não, realmente, cara. Porque mesmo tendo esse detalhe aqui na frente do encaixe da bandeira, cara, é uma estátua. Vai ficar parado, você não vai ficar mexendo. Então assim, a gente conseguiu colocar a Flamula ali na frente. Ela fica parada sem problema algum. Não fica exposto nenhum problema nela. O nível de modelagem que tem aqui o Ayrton compensa qualquer probleminha que pode ter dado aqui na frente. O Ayrton tá excelente mesmo, mas eu ainda dou um 9,5 por causa do detalhe da montagem que eu acho que influencia, cara. É, se eu for tirar a média, assim, entre a nota 9 da base e a 12 da peça... Aí fica complicado, né? Acho justo. Bora comparação de escala? Bora. Como ele tem uma base gigantesca, apesar de ele ser um 1 pra 10, ele é quase do tamanho de um 6. É, não, ele fica realmente, ele tem uns 20 e poucos centímetros de altura com a base. Não, a bandeira quase chega aqui na cabeça dele. Então ele tem uma peça alta, tá ligado? Dependendo do display que você tiver, ele realmente vai ocupar um bom espaço. Pelo menos uns 25 centímetros, aí eu recomendo você ter de espaço pra colocar. Com a maçã e o funquinho do lado, dá pra ter uma ideia que a base praticamente dá o tamanho deles. 1 pra 10 regular, aqui o bubafete da Koto, você vê o quanto ele já dá uma subida ao lado de um pra 10 regular. E o minicozinho aqui do Stan Lee, também pra ter uma boa noção de escala, certo? Acho que é isso, né, então? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Clica no sininho de notificação pra saber quando os vídeos vão ao ar. E segue a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.